Bom dia, eu gostaria, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, servidores da casa, os capixabas que nos acompanham, especialmente aqueles envolvidos com essa ação importante do governo do Estado. Gostaria de parabenizar o governador Paulo Artunghi, gostaria de parabenizar as secretarias envolvidas, a Secretaria de Agricultura, na pessoa do secretário Otaciano. Tudo que foi dito aqui é uma forma também de agilizar o importante trabalho prestado, de dar mais dinâmica, de não ficar travado ações importantes, deputado Almi, como a regularização, como as licenças, como o trabalho dos abatedouros. Nós sabemos a importância desse setor para o nosso Estado, para o Estado do Espírito Santo. Mas fazer também aqui uma homenagem ao diretor do IDAF, Juninho Abreu, conhecido lá na cidade de Serra como Juninho Abreu. Juninho Abreu, serrano da gema, com passagens importantes e com bons serviços prestados a cidade de Serra, chegando a ser secretário da Fazenda de nossa cidade, uma figura ímpar, educada, respeitosa, amiga, um profissional exemplar e que agora, a convite do governador Paulo Artunghi, presta um importante serviço na direção do IDAF. Então, eu senti necessidade, me senti muito à vontade de fazer esse registro, porque é uma ação importante, parece simples, mas é muito importante, e além de parabenizar mais uma vez o governo do Estado, fazer esse registro para o diretor Juninho Abreu, um grande abraço, que essa seja mais uma de muitas e muitas ações que venham a beneficiar os produtores do nosso Estado, a população capixaba. recentemente vi uma matéria também do IDAF, percorrendo as feiras do nosso Estado, fazendo a fiscalização dos produtos orgânicos, isso é bom, muito bom, porque é a ação do poder público em defesa e buscando melhorar a vida dos capixabos. Tenha um dia, senhor presidente.